Art. 10.741. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e da outras providências. O Presidente da República faça o saber que o Congresso Nacional decreta e eu sançou na seguinte lei. Título I. Disposições Preliminares. Art. 1º. É instituído o Estatuto do Idoso destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Art. 2º. O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Art. 3º. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. § 1º. A garantia de prioridade compreende I – atendimento preferencial imediato e individualizado, junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população. § 2º. Preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas. § 3º. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção ao idoso. § 4º. Viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso com as demais gerações. § 5º. Priorização do atendimento do idoso por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência. § 6º. Capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e gerontologia e na prestação de serviços aos idosos. § 7º. Estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais e de envelhecimento. § 8º. Garantia de acesso à rede de serviços de saúde e assistência social locais. § 9º. Prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda. § 2º. Dentre os idosos é assegurada prioridade especial aos maiores de 80 anos, atendendo-se suas necessidades sempre preferencialmente em relação aos demais idosos. Art. 4º. Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos direitos por ação ou omissão será punido na forma da lei. § 1º. É dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso. § 2º. As obrigações previstas nesta lei não excluem da prevenção outras decorrentes dos princípios por ela adotados. Art. 5º. A inobservação das normas de prevenção importará em responsabilidade a pessoa física ou jurídica, nos termos da lei. Art. 6º. Todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de violação à lei que tenha testemunhado ou de que tenha conhecimento. Art. 7º. Os conselhos nacional-estaduais do Distrito Federal e Municipais do Idoso, previstos na Lei nº 8.842, zelarão pelo cumprimento dos direitos do idoso definidos nesta lei. Art. 8º. O envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção é um direito social, nos termos desta lei e da legislação vigente. Art. 9º. É obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável em condições de dignidade. Art. 9º. Capítulo 2. Do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Art. 10. É obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, ao respeito e à dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais, garantidos na Constituição e nas leis. Art. 9º. Parágrafo 1º. O direito à liberdade compreende, entre outros, os seguintes aspectos. Art. 9º. I. Faculdade de ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários e salvadas das restrições legais. Art. 10. Opinião e expressão. Art. 10. Crença e culto religioso. Art. 10. Prática de esportes e de diversões. Art. 10. Participação na vida familiar e comunitária. Art. 10. Participação na vida política, na forma da lei. Art. 10. Faculdade de buscar refúgio, auxílio e orientação. Art. 10. Parágrafo 2º. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia de valores, ideias e crenças, dos espaços e dos objetos pessoais. Art. 10. Parágrafo 3º. É dever de todos zelar pela dignidade do idoso, colocando-o a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Capítulo 3. Dos alimentos. Art. 11. Os alimentos serão prestados ao idoso na forma da lei civil. Art. 12. A obrigação alimentar é solidária, podendo o idoso optar entre os prestadores. Art. 13. As transações relativas à alimentação poderão ser celebradas perante o promotor de justiça ou o defensor público, que as refindará e passarão a ter efeito de título executivo extrajudicial, nos termos da lei processual civil. Art. 14. Se o idoso ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, impõe-se ao Poder Público esse provimento no âmbito de assistência social. Art. 14. Se o idoso ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, impõe-se ao Poder Público esse provimento no âmbito de assistência social.